Será que você sabe como que faz para usar o Home Broker do Banco Inter aqui pelo celular? Fala pessoal, tudo bem? Atendendo a muitos pedidos de muita gente, eu vou fazer agora um vídeo mostrando como que você usa o Home Broker do Banco Inter pelo celular. Eu fiz aquele outro vídeo mostrando como usa pelo computador e muita gente pede para mostrar pelo celular. Então esse vídeo vai te mostrar de uma vez por todas como usar o Home Broker do Banco Inter pelo celular. Eu sou o Bernardo Pascovich do IUB, buscador de investimentos que tem como propósito permitir que você faça as melhores decisões de investimentos da sua vida. A gente é um buscador totalmente gratuito em que você compara e encontra as melhores opções para investir em renda fixa, renda variável, fundos de investimento e muito, muito mais. Quando você pensar em investimentos, pensa no IUB e vem comparar e encontrar os seus investimentos. Agora, já com o celular na mão, vamos para o Home Broker do Inter. Então vamos lá, estou aqui com o meu celular para acessar o Home Broker do Banco Inter. Clico aqui no ícone do Inter, já tenho aqui a minha conta pré-cadastrada, coloco a entrar, posso fazer com touch, posso fazer a entrada com touch. Então coloquei meu touch aqui e já entrei. Então aqui aparece a Home do Banco Inter, na verdade a parte interna do aplicativo. Tenho zero reais aqui no momento, estamos não com muito dinheiro. E eu posso ver todas as opções do Inter quando eu clico nessa setinha aqui. Cliquei nessa seta, ele expandiu. Então eu vejo tudo, transferências, pagamentos, investimentos, cartões, tudo que o Inter me oferece. Estou interessado aqui, como sabemos, nos investimentos, que é o PAI aqui. PAI é a plataforma aberta de investimentos do Banco Inter. Clico aqui no PAI. Ele me manda para a plataforma do PAI de investimentos. Vamos começar. Aí tem as opções, LCI, prefixado, produtos de renda fixa, alguns cardzinhos aqui interessantes, pensando no futuro. Amplie seus investimentos, então renda fixa, fundos, Home Broker, ofertas públicas, previdência, poupança. Estou interessado aqui no Home Broker. E olha que legal, negocia ações de forma simples. E aí tem o íconezinho mercado aberto e 100% gratuito. Tem muita gente que traz essa dúvida, Puxa, quais são as taxas que existem no Banco Inter para investir em ações? Eu preciso ter investimento em renda fixa? Eu não preciso ter investimento em renda fixa? Como isso funciona? Aqui está a explicação. 100% gratuito, não precisa de nenhum investimento em renda fixa, não tem nenhuma taxa para investir usando o Home Broker. Vou clicar no Home Broker. Carregando, aqui estamos. Já estamos dentro do Banco Inter. Já estamos dentro do Home Broker do Banco Inter. Olha que legal. Uma aparência super clean aqui, super interessante. Já apareceu o papel BID4, que são as ações preferenciais do próprio Banco Inter. E BCFF11, o fundo de fundos de investimento imobiliário. O que eu vejo aqui? Olha, aqui tem uma seta de voltar. Aqui tem uma seta para ver. O que é isso? Não, aqui é assinatura eletrônica, palavra-chave que eu tenho que definir para fazer investimento usando o Home Broker. Tem aqui um filtro que posso filtrar nenhum dado encontrado. Eu posso colocar algum papel e filtrar. Opa, saí do Home Broker. Espera aí. Voltando. Posso adicionar papéis. E aqui tem a cotação. Tem operar, que vai ser a boleta. Daqui a pouco a gente vem para a boleta. Ordens enviadas por mim. Ordens stop. Notas. As notas de corretagem. E mais. Aqui no mais eu posso ver dados patrimoniais de custódia. Enfim, a custódia que eu tenho na B3. Financeiro, quanto que eu tenho de dinheiro. No momento eu não tenho nada. Notas de corretagem. Extrato detalhado também. Aqui não tenho nada. Precisa tomar cuidado porque tem duas setas aqui no aplicativo. Tem essa seta laranja grande que se eu clicar eu vou voltar lá para o começo como eu tinha te mostrado. Não é o que eu quero. Eu quero essa seta menor para voltar dentro do Home Broker. Se eu clicar nessa seta laranja eu saio do Home Broker que é o que eu fiz antes. Então, entrando aqui no Home Broker de novo. Mais uma vez. Legal. Vamos adicionar um papel então para ver como funciona. Vou clicar aqui. Vou colocar, por exemplo, a ação da B3. B3. Vamos ver se ele carrega automaticamente. Não carregou automaticamente o ticker. B3 SA 3. E vou adicionar. Adicionou. Vou dar ok. Neste momento o B3 SA 3. Ele me mostra R$62,81. Está caindo menos 1,69%. E aí ele me dá aqui provavelmente o valor de máxima no dia de hoje. R$64,29. E de mínimo é R$62,20. Ele não me dá a abertura. Se eu clicar aqui eu clico para expandir. Olha só. Abriu o livro de ofertas. Olha que legal. Então eu não consigo descer nem para o lado. Mas o que ele me mostra agora é o seguinte. Ele está me mostrando aqui para esse papel da B3. Existem várias opções aqui de venda. R$62,80. R$80,80. Tudo R$62,80. Várias opções para eu vender. Para eu vender não. Para eu comprar de quem está vendendo. E se eu quisesse vender todas essas em verde são as opções de pessoas buscando para comprar. Pagando R$62,79. R$62,78. Então como eu quero comprar eu olho para a coluna da direita que é quem quer vender. Se eu quisesse vender eu olho para a coluna da esquerda que é quem quer comprar. Esse é o livro de ofertas. Quando eu clico aqui em Fast Quote aqui eu tenho mais informações. Agora sim. Abertura. Abriu a R$63,00. Mínima R$62,20. Máximo a R$64,29. Que é o que eu tinha te mostrado antes. Aí me dá o volume. Venda. Quantidade. E etc. Não tenho mais informações aqui deste papel. Se eu quiser comprar, por exemplo. Olha que legal. Cliquei. Você viu como funcionou? Deixa eu... Ah, não gostei dessas duas setas aqui. Elas estão me confundindo porque eu clico na seta e eu saio do Home Broker. Tem que entrar de novo. Vamos lá. B3 SA3. De novo eu saí. Eita, lelê. Acho que eu sei o que está acontecendo. Deixa eu prestar atenção. Estava aqui expandindo. Estava vendo o livro de ofertas. Quando eu clico. Quando eu clico comprar. Aí mudou aqui embaixo a aba que estava em cotação foi para a aba operar. Então se eu clicar nessa setinha aqui para voltar eu saio do Home Broker. Porque se eu quiser voltar para onde eu estava eu tenho que clicar aqui embaixo em cotação. Não na seta de cima. Só te explicando como funciona. Então aqui eu tenho para operar. Se eu quiser então, olha. o mínimo tem o valor agora a quantidade de compra que é o último preço o lote mínimo de 100. Então por exemplo se eu quiser comprar 100 que é o lote mínimo 100, ok. Ele me dá aqui o valor de R$62,80 total R$6.280. Eu posso diminuir na verdade eu não posso porque é lote padrão então eu posso aumentar de 100 em 100 ou eu posso diminuir aqui o valor que eu quero pagar. Eu posso colocar um outro valor e ver se minha oferta necessariamente vai ser vendida vai ser aceita ou não. O último preço de venda R$62,83. Então eu tenho que aumentar para conseguir comprar esse papel. Agora caiu. E aí aqui eu clicaria em comprar para mandar esse papel. E aqui do lado eu posso olha enfim tem algumas formas de compra eu posso optar pela limitada no dia tudo ou nada e executa ou cancela. Limitada no dia ele vai executar o que for possível de comprar naquela cotação porque como a cotação muda a cada segundo talvez consiga comprar só parcialmente e não o resto. Tudo ou nada é isso. Ou ele compra tudo, todo o lote que você pediu ou não compra nada. E esse último o executa ou cancela eu confesso que eu não sei o que é não sei como funciona isso. mas eu uso sempre limitada no dia porque tem o dia inteiro para aquela ordem ser enviada e ser concluída. Olha só que interessante muita gente me pergunta no outro vídeo que eu fiz sobre o home broker do Banco Inter se tem stop ou não no Banco Inter e olha está aqui em cima ordem do lado stop clique em stop e aí tem tanto stop loss quanto stop gain eu posso escolher se é simultâneo se não é simultâneo qual que é o disparo loss coloca o valor qual que é o limite qual que é o disparo gain qual que é o limite do gain e tem também aqui outras opções tem o stop móvel que é uma outra modalidade que tem o preço de disparo início, limite e ajuste não vou entrar aqui dentro nesse momento explicar o que que é o stop se vocês quiserem passar depois de um outro vídeo explicando só como que é o stop dentro do Banco Inter mas sim temos no home broker do Banco Inter a possibilidade de usar o stop olha que interessante muita gente pergunta isso tá voltando saí de novo do maldito home broker meu Deus eu deixaria feedback pro Inter tira essa seta daqui coloca um botão aqui embaixo sair do home broker porque essa seta confunde bastante ordens aqui vão aparecer todas as ordens que eu tenho e que foram enviadas e aí vai mostrar se ela foi executada se ela foi parcialmente executada se ela não foi executada se ela foi rejeitada todas aparecem aqui as ordens enviadas normais né e aí eu tenho as ordens stop que eu posso clicar pra ver todas as ordens stop loss ou stop gain que eu tenho cadastradas e eu consigo ver se elas foram executadas se elas foram ativadas ou se elas não foram ativadas então isso também é bem interessante de analisar e de observar tá e aqui tem o calendáriozinho porque eu posso ver se eu tenho alguma programação alguma ordem programada pro futuro então é interessante também analisar tem essa ferramenta aqui do calendário depois notas que eu já tinha mostrado pra vocês notas de corretagem eu não tenho nada aqui nenhuma nota encontrada porque eu não fiz nenhuma operação e no mais aqui é custódia financeira que eu também já tinha passado pra vocês vamos voltar lá pra cotação vamos colocar um outro ativo vamos colocar não vou colocar nenhum concorrente do Inter né vamos fazer uma política aqui de boa vizinhança apesar desse vídeo não ser publicitário e não ser patrocinado pelo Inter mas vou colocar aqui por exemplo uma que tá na moda né via varejo VVAR3 posso clicar aqui então e apareceu aqui via varejo clico pra expandir tenho também todas as informações e aí eu posso clicar aqui em via varejo e vai abrir a ordem de compra ou de venda eu seleciono se eu quero comprar ou vender eu também posso se eu quisesse é que aqui tá aparecendo via varejo mas eu posso aqui mudar ó quero agora ver outra que tá na moda Oi BR4 Oi BR4 procurar papel nenhum papel encontrado deveria ter aparecido lá vamos voltar lá operar Oi BR4 agora apareceu Oi BR4 não sei porque não tinha aparecido ontem vou tentar Oi BR3 dei ok ah então não é a lupazinha você tem que dar ok e aí aparece aqui a cotação então eu posso fazer a compra ou escolhendo e adicionando a cotação aqui no meu na minha tela ou eu posso clicar em operar e mudar aqui automaticamente a cotação quero comprar meu queridinho IVVB11 dou ok já atualizou aqui lote mínimo de 10 né porque os ETFs o lote não é de 100 é de 10 no caso dos ETFs então já apareceu aqui quero comprar então quero comprar 10 cotas do IVVB11 negociadas aqui na B3 na bolsa coloquei 10 188 reais cada cota por 1885 reais no total coloco comprar quando eu coloco comprar aparece a informação apresado o cliente deseja realmente efetuar a operação abaixo então eu tenho que confirmar a ordem de compra então aqui está falando que é compra não é venda papel IVVB11 quantidade 10 preço 188 reais e 50 centavos por cada cota e valor total 1885 validade hoje então é hoje durante todo o dia durante todo o pregão 4 do 8 de 2020 assinatura digital minha assinatura digital vou colocar aqui coloquei sim atenção conta depósito sem saldo para essa operação compra já aberta não tem o saldo como eu sabia já tinha mostrado para vocês que não tinha saldo mas preenchi minha assinatura eletrônica coloquei confirmar então se eu tivesse dinheiro essa ordem teria sido disparada e apareceria aqui ordens ordens que foram executadas e ou status dessa ordem apareceria bem aqui nessa janela de ordens eu posso atualizar também achei interessante olha que legal eu cliquei nesses 3 botõezinhos eu tenho a senha que me mostra da efetivação da operação aí se eu posso manter ou não essa senha é bom manter porque você preenche uma vez quando você for fazer novas operações não precisa sempre preencher novamente e aqui olha que legal boleta de ordem confirmar envio habilitado ou desabilitado ou seja aquela informação que eu mostrei para vocês antes aquela confirmação você confirma o envio desse papel é porque aqui está habilitado se eu desabilitar alteração salva vou voltar lá com vocês vou pegar um outro papel do próprio banco inter lote sem comprar vou clicar comprar não vai mais aparecer aquela confirmação comprar olha só não apareceu a confirmação já veio direto para a mensagem de erro porque eu não tenho dinheiro disponível na conta mas aquela confirmação que tinha aparecido antes sumiu ou seja se você é investidor que talvez tenha mais familiaridade com o home broker mais facilidade pode deixar desativada essa notificação aqui de compra aqui olha a boleta de ordem confirmar envio pode deixar desabilitado se você está começando a investir agora tem medo de digitar alguma informação errada tem medo de digitar algum valor diferente do que você queria deixa isso habilitado porque te ajuda a fazer uma confirmação na hora de enviar sua ordem tá bom? então isso é importante e olha que interessante eu posso escolher como eu quero visualizar o monitor das cotações aquelas cotações que aparecem lá na tela inicial se eu quero ver primeira mínima última máxima ou venda última compra abertura última fechamento isso é bem interessante vou deixar como já estava que é mínima última e máxima bom bom mostrei pra você então como funciona a plataforma de home broker do banco inter no celular como que você acessa o aplicativo como que você encontra o home broker dentro do aplicativo do banco inter como que adiciona um papel como que você envia uma ordem de compra como coloca um stop como que você acompanha suas ordens como que você muda os valores como que muda as configurações preciso te dizer que eu achei bem bem interessante esse home broker achei fácil de usar simples é claro que ele não tem alguns recursos mais avançados como gráficos notícias análises mas eu acho que pro papel de abrir no celular comprar rapidamente ou comprar alguma oportunidade eu acho que a ideia do celular é justamente pra ser algo mais simples com menos funcionalidades menos informações na hora de você fazer o seu investimento eu gostei bastante agora é a sua vez você gostou do home broker do banco inter no celular? comenta aqui embaixo pra eu saber tomara que você tenha gostado e tomara que esse vídeo tenha sido útil pros seus investimentos deixa um like se inscreve no canal compartilha com as outras pessoas esse vídeo e a gente se vê no próximo episódio do IAB um abraço obrigado tchau tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz testando o home broker do banco inter só que no computador clica aí agora pra você assistir já que você viu como funciona o celular vem vendo o computador